Estamos aqui para mais um jogo duvidoso, House Builder, o jogo do pedreiro, o jogo de construir casa, que foi recomendado por vocês há muito tempo. O jogo é de 2021, já tem algum tempo, né? Tem dois anos aí que foi lançado, apesar de ter recebido vários updates aí durante esse tempo. É um jogo que tá em promoção, inclusive, tá 23 contas, um jogo baratinho, né? Se eu for pegar a média dos preços de jogos hoje em dia, tá muito barato, 23 contas. Então, tipo assim, mesmo ele sendo muito ruim, pelo menos eu não gastei tanto dinheiro, né? O que é ótimo, porque geralmente o jogo é duvidoso, ruim e caro. As avaliações antigas, assim, na média, são de 80%, mas as avaliações recentes são de 94%. Ou seja, parece que o jogo melhorou, não é mesmo? Assim, eu acho que os desenvolvedores não devem comprar a avaliação de um jogo que tem mais de 1.600 avaliações, né? Assim, só achando. É possível que vai ser que nem o jogo do posto, né? Não que o jogo do posto seja ruim, mas, mano, 96% de avaliação eu acho meio forçado, sei lá. Tá, vamos começar. Mano, como é que é? É só clicar em jogar e escolher um lugar do planeta? Pô, aqui os lugares... Oxi, o mundo tá virado de cabeça pra baixo? Caralho! Eu tô jogando no mundo da ursal. Calma aí, deixa eu voltar aqui. É aqui, ó, galera. Cadê o mundo da ursal? É aqui, ó. Esse é o mapa da ursal, tá? É aqui, ó. Aqui temos o mapa da ursal. Pena que tá de noite. Terra paralela. Joga na Groenlândia. Groenlândia? Caralho! Ah, você tá de brincadeira, mano. O primeiro trabalho é que fazer um iglu. Cara, eu pensei que era só casa normal, mano. Eu pensei que era só, tipo, alvenaria mesmo. O outro é aonde? No Niger? Caralho, só lugar é brabo, hein? Porra! Só lugar que todo mundo quer construir uma casa, né? E aí, mano? A gente começa na África, no meio do Saara? Ou a gente começa aqui na terra congelada da Groenlândia? Onde a gente começa? O iglu? Ah, os dois parecem ser fáceis. Não, esse aqui é médio. Cara, eu acho que o iglu é mais safe, né? África, voltar às origens. Não, vamos começar pelo safe, pô. Vamos começar pelo iglu, caralho. Agora, eu não sei o que significa esse livro aqui, mano. Mas a gente vai descobrir. Iglu! Tá, esse aqui é o plano de construção. Ó, facão. Em vários países tropicais e subtropicais. E não deu tempo de ler. Bom ver você, construtor. Espero que o tempo não assuste. Sejamos honestos, é um trabalho difícil. Como provavelmente você sabe, construímos em todo mundo. Você pode esperar edifícios maiores, mais mecânicas e desafios de construção no futuro. Mas, por enquanto, vamos ver como você vai lidar com isso. Divirta-se. Boa sorte. Tá, galera. Seguinte. Primeira coisa. O volume do jogo tá safe, mano? Porque eu tô vendo aqui um barulhinho de vento aqui no meu ouvido aqui que parece que tá meio alto. Tá alto pra caralho, pois eu também tô achando. Porra, vento dá desgrama. Tá suave? Caralho, tem um dog! Ó, apertou eu, meu cara tenta dar uma... Agarrado. Ainda tá alto? Ou tá de boa? Minha janela até abriu só assim. Tijolos de neve. Cara, é literal... Mano, a fundação já tá até cavada aqui. Eu pensei que eu teria que cavar. Tá alto? Tá, então vou diminuir um pouquinho. Não é possível, né? Agora deve tá bom, mano. Porra, agora eu vou mutar o jogo, né? Tá, ok. Vamos lá. Como é que funciona isso daqui? Tá, pega com E. E clica pra botar. Cara, isso é uma faca de osso, mano? Ou eu tô ficando maluco? Vamos ver o meu inventário. Ah! Olha isso aqui, mano. Isso aqui é a árvore de habilidades? Deixa eu ver. Sprinter iniciante. Mano, mas qual que é a ideia genial do cara de colocar a descrição da habilidade em cima do mouse? Olha pra você ver, mano. Eu não consigo ler o que a porra da habilidade faz. Porque o mouse tá em cima, mano. Porra! Tá, aqui tem escrito essa, né? Essa habilidade permitirá que você corra e ande 30% mais rápido. Ah, então tem várias habilidades mesmo, mano. Que doideira. Então, o jogo tem uma certa progressão, né? Não é só ficar levantando o caso. Traz a lupa. Não, além de tá pequenininho, mano. Cara, deixa eu dar uma olhada aqui pra ver se tem uma escala, né? Eu acho que a escala já tá no máximo, mano. Porra, a escala já tá no máximo. Porra, tá no máximo, galera. Aqui, ó. Não dá, mano. Osso. Osso duro de roer. Faca e glu de osso. Ah, é de osso mesmo, ó. Antes de começar, você terá que encontrar uma faca de osso e glu. Pressionei pra pegar. Peguei já. Processo de moldagem de gelo. Se você tem uma faca em mãos, desenhe o contorno ao longo de uma trilha visível no gelo. Enquanto segura. Quando você ver que não há mais gelo no buraco, deve procurar outra fonte. Tá, então basicamente é só a gente... Cavar aqui, né? O que é isso, Deus? O que é isso? O que eu fiz? Ah, entendi, rapaz. Aí você tá falando que eu vou ter que repetir esse processo pra 50 bilhões de tijolos. Puta, que pariu. Que maravilha, hein, galera? Cês tão bem, mano? Como é que vai a vida? Porra! Ah, é sobre isso, né? É sobre isso. Ontem eu perdi o meu save do Victoria 3. Por causa de crash. Quando chega em uma data específica, 2 de agosto de 87. Ué, mas eu passei dessa data, mano. O maior foda é que dependendo da run que você faz, os eventos podem ser diferentes, né? Não, é... Tipo assim... Nada que eu já não tenha jogado jogo de grind desse jeito, né, galera? Porque se você for pegar aí o... Gold Rush, por exemplo, né? A gente... Aqui a gente tá levantando o caso lá e a gente cavava o buraco. Que ainda tem mais coisa pra fazer. Que eu xinguei a Paradoxon, tá escrito... Cê tava jogando no Iron Man ou Flanella? Porque aí se fudeu, né? Eu nem jogo mais Iron Man, ainda mais no jogo tipo Victoria, que tá bugado daquele jeito, sem fazer backup save, mano. Não tem jeitão. Sim, galera. O Flanella é dono do Itaú, Unibanco e dono do canal do Kratos. Ó, mano. O Flanella é dono do meu canal, porque eu perdi uma aposta pra ele, mas ele nunca veio buscar, entendeu? Acho que já passou já, mano, entendeu? Já caducou. Já caducou, mano. Já caducou. Legalmente é meu, não. Tem que vir buscar. Senão caduca. Já caducou. É tipo Serasa, mano. Cinco anos ali e caducou, acabou. Aliás, quando é que foi a aposta? Cê lembra o Flanella? Não, não sei se caducou, não. Toma lá. Mano, é isso mesmo? Caralho. Mano, meu cara é muito bom, né? Porra! E a impressão, meu, eu estou congelando. Para começar com o seu dengulho. Mano, eu tô congelando. Ai, meu Deus. Ai! Me ajuda. O que é isso? Mano, isso aqui é survival ou é um jogo de construção, porra? Calma aí, eu tenho que botar isso aqui ali? Ah! Mas se essa madeira acabar, mano? Aqui não tem madeira pra pegar, velho. E por que diabo o meu cara fazendo englu nesse lugar, mano? Muitas respostas. Aliás, respostas é o que a gente não tem, né? Muitas perguntas e poucas respostas. Cara, eu tenho que fazer rapidão, então. Mano, tem... Ah, tem como eu largar aqui, pô. Não, então acabou, galera. Aqui, ó. Acabou, acabou, acabou. Dá pra fazer o outro logo em seguida? Junto com esse aí? Tá. E não, então acabou. Caralho, mano. Ah, se eu segurar o mouse, eu consigo arrastar o tijolo pro lado e jogar ele, mano. Olha lá. Pô, vou começar a fazer isso. Mano, se eu não fizer uma produção em série de tijolos de gelo, mano, não vai dar, não. Aí, o meu cara tá congelando de novo, velho. Que isso? Dá pra botar mais de uma madeira, mano? Isso aqui tá acabando muito rápido. E outra coisa, eu liberei habilidades, né? Mano, eu só posso pegar... Ah, não, eu não posso pegar só uma, não. Tem mais aqui, ó. Construtor de igu e iniciante. Habilidade, você cortará duas vezes mais rápido. Duas vezes mais blocos de neve ao mesmo tempo. Ó, eu vou pegar isso aqui, hein? Foi mal aí, mano. Mas eu vou pegar isso aqui. Vai aparecer dois tijolos agora? Ah, que isso. Não, agora acabou, isso. Agora eu vou abrir minha empresa de construção de iguos. E acabou esse gelo aqui, mano. Tá uma merda. Ah, eu posso pegar mais de um tijolo também, ó. Tá muito pequeno, aumentar a HUD. Não tem como aumentar a HUD mais, velho. A não ser que eu... Mano, eu vou ter que reduzir pra 1080p. Pô, eu vou ter que... Eu vou ter que reduzir a resolução do jogo pra 1080p. Não dá pra aumentar mais, tá ligado? Tá no máximo. Deixa eu ver em 2K. Pô, 2K ficou nice, não? Não, acho que em 2K já ficou bem nice, mano. Seu monitor é 4K? Não. Mas eu faço upscale pelo software da... Da NVIDIA. É porque, tipo assim, apesar do meu monitor não ser 4K, eu gravo em 4K. Na live isso não faz muita diferença, porque a live é 1080, né? Mas eu gravo em 4K porque... O arquivo que a gente usa pra editar sai em 4K, né? Independente do que eu tô vendo. Nossa, tá vindo em 720p, mas o arquivo de gravação que importa. Tá no Iron Man, não. Voltei em todos os saves, desinstalei, fiz tudo e ainda buga. Ué, mano, mas o que que é isso, é? Você não tá no... Você não tá no beta lá, não, do jogo? Então, vê se você tá no beta do jogo, não. Pra tá bugando assim, não é possível, é. Eu lembro que eu tava jogando a beta da 1.5. Não? É, porque eu tava jogando com o Brasil, mano, e não deu isso aí, ué. Ou agora a fábrica de tijolinha aqui tá nice, hein? Ó. Que isso, mano? Já posso trabalhar na olaria da Groelândia, já. Ou, inclusive alguém aí no chat já trabalhou em olaria, mano. Aqui na minha região, velho, tem uma comunidade que deve ter, tipo, uma 5 olaria na cidade, tá ligado? Ih, o bagulho é louco. Olaria é um dos trampos mais buchos que existe, velho. A faca não perde o fio. Mano, é faca de osso. Eu não sei. Faca de osso é durável? Depende do osso, né, que você usa pra fazer. Mas tinha um amigo meu, mano, que ele morava nessa comunidade que era cheia de olaria, tá ligado? Pra quem não sabe, olaria é onde eles fazem aqueles tijolos de cerâmica. Só não é nada coisa de cerâmica, né? É tipo cerâmica no geral. Mas principalmente tijolo. E, mano, o bagulho é bizonho. Porque é tipo assim, você carregando carrinho de tijolo o dia todo. Tá ligado? Mas o pior é que geralmente a galera que faz esse serviço tem o quê? 16 anos. Tá ligado? Aí você imagina você com 16 anos carregando o dia inteiro o carrinho com 150 quilos de tijolo em cima pra lá pra cá que nem um desgraçado de bar do sol. Já trabalhei de piro o marabalismo serve? Tá, porra! O que é isso, é? Isso aí errando. Depois recama das máquinas. É, meus amigos, automação nem sempre é ruim, não. Onde o cara guardou o gelo? Ótima pergunta. Eu acho que no mesmo lugar que o CJ guarda a bazuca no GTA, mano, quando você pega uma. No meio do topo! Ó, o banco eu tô upando. Inclusive, na verdade, eu já upei, né? Esperto aqui. Você corta seis vezes mais blocos de neve ao mesmo tempo. Caralho, seis vezes? Meu irmão, agora eu sou o profissional do iglu. É empresa de construção especializada em iglus. Vou botar uma madeirinha aqui. Cara, a impressão minha, os paus sempre parecem... O pau é infinito, mano? Caralho, é pau infinito, cara. Bão demais, velho. Inclusive, eu já upei de novo. Melhor habilidade. Pois é, ué. Você cortará quinze vezes mais blocos de neve. Ah, mano, eu já vou, né? Já vou pegar já pra terminar isso rápido. Ah, agora acabou. como é que eu preciso de mais lugar, velho, pra cortar gelo. Cadê? Ah, aqui, ó. Nossa, ainda bem que eu peguei essa habilidade, mano, porque eu tô indo lá na PQ. O que aconteceu? Eu fui longe demais? Cavalo. Eu vou ver esse M aqui. Tá certo. Eu não entendi nada. Acho que eu fui muito longe, mano. Tá, porra! Sai tomando, vai levando. Cara, eu vou pegar esse aqui de 10 sprint, tá? Correr mais rápido. Mas aí, essas habilidades que eu tô pegando, elas ficam pras outras casas? Será? Eu acho que sim, né? Ah, e tem reserva de gelo que dura mais, ó, essa aqui, por exemplo. Mano, eu tô com quantos blocos de gelo? Eu tô com 45 blocos de gelo? É isso mesmo? Ah, porra! 60 agora. 75. Mas será que já dá pra terminar lá? Sim, fazer iglu na Austrália. É, ué, fazer iglu na Austrália. Tá, como é que eu seleciono o material? Ah, tá. Ok, agora acabou-se. Eu acho que agora a gente termina esse iglu aqui. Inclusive, eu já vi uns iglu, mano, feito de picrete. Vocês estão ligados nesse rolê? Eu acho que eu já vi esse live, inclusive. esse material. Então, é como se fosse um... O caso do Vedito. É a corporação cápsula que eu vou fundar. Especializado em igluz. Tu fez no Rio World, no HSK. O picrete. É, lá tinha mesmo. Verdade. Mas esse picrete é usado na vida real pra fazer iglu, mano. Porque ele basicamente é um gelo feito de serragem, né? E... Ah, e pra você fazer igluz é maravilhoso, né? Porque não pode derreter e igluz é no meio do gelo. Na verdade, aumenta a força em 50%. Você pode carregar mais materiais com você na bandeja. Sem ter que jogá-los fora. Eu acho que é isso, né? Acho que não tem mais nada pra pegar. O que é isso aqui? Especialista em shinglet Japão. Montagem ultra rápida de telhas japonesas. Meu Deus do céu. Tem que pegar a especificação em todos os tipos de arquitetura? Tá, vou pegar esse aqui, meu. Olha o que dá pra pegar. Tá, porra. O maluco é uma metralhadora, meu irmão. Acabou. Porra, fazer um igluz. Pensei que ia dar, velho. 75 tijolos aí de gelo, mas não deu não, né? Ô, dog. Você tá me avisando que tá sem... Ah, o dog avisa quando tá sem madeira, mano. Não é fogueira. Olha pra você ver. Eu, como esquimó, posso dizer que esse simulador é simulado. Realmente, definitivamente, esse simulador é um simulador já feito. É verdade. Ah, mano. O jogo não deixa, cara. Meu Deus. Deixa eu pegar a porra do tijolinho, mano. Eu não posso errar o corte, não. Você tem que refazer, velho. Vamos ver se eu acho outra fonte aqui, porque eu acho que vai precisar, viu? Mano, mas iglu é feito de, tipo, tijolo de gelo mesmo? Ou é neve? Tipo, uns tijolinhos de neve. Porque apesar do cara tá cortando gelo e é visível isso, parece que o tijolo é de neve, né? E não de gelo. Sei lá. Eu também não sei, por isso que eu tô perguntando. Deve ser gelo. É gelo mesmo? Cara, eu vou até pesquisar sobre. Agora eu fiquei curioso, mano. Dá pra entrar lá, velho? Ah, porra. Aí sim, ó. Deixa eu ver, mano. Iglu. Ah, velho. Não parece ser gelo, galera. Parece ser neve. Tipo, parece ser um tijolo fofinho, tá ligado? Não parece? Parece um isopor. É, não. Exatamente. Não parece ser gelo. Mas é neve. Ah, então não é tijolo de gelo. Neve prensada e o cimento é mais neve. Tá, então tipo assim, eles usam a neve prensada e aí eles vão colocando neve fofinha entre os tijolos de neve prensada. Não, mas esse aqui, ô Flanella, eu até pensei que poderia ter nevado por cima, mas esse aqui é a minha tá dentro do iglu. Caralho, olha aí. Isso aqui não parece ser gelo, meu irmão. É o ar dentro do bloco que isola a temperatura. Ah, não. Então tem que ser neve. Então tá certa. Não, se for gelo, então não serve pra porra nenhuma pra isolar. Se é o ar realmente faz essa função. que é o gelo e não... Gelo é neve, neve é gelo. Não, mas não, 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 não. Vamos lá. Uma coisa é você pegar um bloco de gelo que nem o cara tá cortando aqui e usar o bloco de gelo e ter isso. Outra coisa é você triturar o gelo pra virar tipo uma neve, juntar e colocar. Tá ligado? Porra. É tipo um gelo macio. Eles têm 12 palavras diferentes pra neve e gelo. Tá, porra. Muda nada, porra. Lógico que muda, é. Lógico que muda, é. Uma coisa é você achar bloco de gelo pra você cortar pra fazer uma casa. Outra coisa é você achar neve que você acha em qualquer lugar pra ensar ela e usar pra fazer a casa. cara, o jogo o jogo ele não quer que eu vá pra lá, tá? Ele não quer. Simplesmente. Então eu não vou. Entendeu? Ele venceu. Aí, Rafa, tudo obrigado pelo Prime, mano. E se você, assim como o nosso querido Rafa, está tomando ads e não sabe o que fazer pra, além de fugir dos ads, apoiar este streamer que fala aqui, manda um subzão pra nós. Se tiver um Prime, se tem um subzão aí de graça na Twitch, se não, um subzão no PC é um real mais barato. Fica a dica, tá? Sempre falo isso porque, né? Subzão é barato, mas sempre é bom pagar mais barato. esse é meu patrão. Ai, Gugu, muito obrigado pelo Prime, meu querido. Agora você tem que construir uma entrada para o Englu. Você pode fazer... Como é que é? Pensou ninho pra abrir a loja? Você pode construir um da mesma forma que construir a cápsula, a cúpula maior, na verdade. Deixa eu ver essa loja. barricada de madeira? Nossa, mas que decoração legal. O cara vai botar uma barricada na casa. do que gosta de cerveja te convido para o bar aqui perto de casa. A Skol lançou uma nova garrafa de traço de quatro. Muito engraçadinho, né, Magnus? Porra, essa é mais velha do que... Deixa eu pegar uma comparação boa. Mais velha do que a invenção da roda. cara, cadê o lugar pra tijolo de neve? Eu sou velho, pô, respeita os idosos. Não, eu tô respeitando. Tu passou por cima de dois, mas tá acabado, galera. Ah, não, mentira, esse aqui não tá, não. Mas esse outro aqui tá, ó. Esse daqui. Achei um aqui. Acabou, cara. É só um? Aí não, né, pô. Não vai dar, não. Faltar, vai faltar. Mas eu posso pegar mais uma skill. Essa habilidade aumenta só a força de 100%. Você pode carregar mais materiais. Pega isso aí, mano. É o que sobrou, né? É o que sobrou pra nós. Cara, não posso ir longe, cara. Esse jogo tá me impedindo de trazer o progresso, mano. Os ativos sul-americanos inventaram a estrada para ter correios de corredores. Até porque na época não tinha muita opção, né? Ah! Mano, aqui... Na verdade, eu já ouvi uma história de que os maratonistas... Ah, aqui tem tijolo, ó. Que os maratonistas na Grécia, né, antiga, eles eram carteiros. É real isso daí, mano? Eram os caras que levavam, tipo, mensagem de um lado pro outro, tá ligado? Faz até sentido, se for pensar aqui na época, né? Apesar de que era mais fácil usar um cavalo, né, mano? Porra, velho, os caras vão sair correndo, velho, 42 quilômetros. Por que eles não usavam um cavalo, mano? Cara, eu não consigo, cara. Não dá. I can't. O único lugar pra tirar tijolo eu não consigo chegar. É esse daqui, ó. Eu vou tentar ir de mansinho. Calma aí. Caralho, jogo! Porra! Mano, eu só tenho três tijolinhos, não vai dar pra fazer. Essa habilidade aumenta a sua capacidade de pular mais alto do que antes. Pô, isso aqui é bom, hein? Que parkour aqui nesse jogo eu tô vendo que vai ser uma parada importante, né? Caralho, meu cara tá pulando alto mesmo. Tá, vamos ver se tem algum lugar aqui de tijolo que eu não peguei, mano. Por que não dá, velho, pra chegar naquele lá, ué? Não tá funcionando, né? Aqui, ó. Aqui já acabou. Aqui já acabou. Aqui não tem mais nada. Não dá nem pra andar pra lá. Aqui já acabou. Também. Aqui não dá pra subir. Mano, só tem aquele. Cara, só tem aquele, velho. Meu Deus. Sai e entra de novo. Mano, não é possível, cara. Ou, é só eu encostar no jogo que ele buga, mano. Porra, 94% de avaliação positiva? Me ajuda, rapaz. Tem um ali? Aonde? Ah, mano. Se vocês me viram um lugar pra tirar tijolo, vocês me falam. Ó, na lojinha não tem como comprar tijolo, né? Ó, barricado. Ah! Calma aí, calma aí, calma aí. É só fazer speedrun. Não, 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 não. Calma aí, dá. Dá tempo. Mano, tem que ser muito rápido, tá ligado? Ah, mano. Não, calma lá, calma lá. Vai dar tempo, vai dar tempo. É só eu não ficar parado aqui, ó. Se eu ficar mexendo, acho que dá, hein? Aff, como assim, mano? Tem que ser muito, muito... Ah, não, calma aí. Ah, tem outro aqui, ó. Pô, mas não deixa de estar bugado pra caralho, né, velho? Deixei isso bem claro. Pô, aqui tá mais na frente do que o outro e aqui eu não volto. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Reembolso? Ah, mano, esse jogo foi baratinho, só. Esse daqui eu nem tô preocupado com o reembolso. Se eu tivesse pagado mais de 50 contas desse jogo aqui, talvez eu já tivesse congitando. É isso! Andei 4 km pra fazer o igloo, mano. 5 estrelas. 5 estrelas. Tem como eu vender a casa? Ó, tem como eu vender, mano. Ah! Mas o que serve esses pontos aqui, mano? Pra que caralho você vai querer o igloo? Mano, eu não sei. Eu não sei nem porque o cara construiu o igloo. Ah! Agora vai na Antártica, nem tem como. Cara, na verdade, agora eu vou pra uma casa de lama. No! É a casa dos indianos do YouTube, velho. Esse aqui eu sei, hein? Esse aqui eu sei fazer, hein? Pô, eu não sei pra que que eu uso dinheiro, tá ligado? Tem como pegar empréstimo. Comprar material? Ah! É dentro da construção, então, né? Naquela lojinha você gasta esse dinheiro. Pena que os vídeos são fake. Ah, não me diga. O cara vai lá, parece dois candangos lá com uma colher assim, cavando no chão, indo na descorta, um buraco imenso. Parecendo um reservatório da hidrelétrica. Não, com certeza os caras fizeram na colherzinha, né? Ah! Você não desiste facilmente, não é? Bom, pois outro desafio espero por você. Espero que você tenha trazido spray de insetos. Você pode precisar. Ouvimos algumas histórias sobre um leão faminto por aqui. Vamos fazer o trabalho rapidamente pra não termos que enfrentá-lo. Que isso? Uma coisa eu garanto pra vocês, galera. Onde eu estou no jogo, esse lugar aqui, ó, eu tenho certeza, certeza que esse lugar aqui, ó, não tem uma floresta e nem leão desse jeito. Tá. Nada estereotipado, né? Vai, 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 vai. Tá, tem um leão. Olha, até personalizado, ó. Cada vez ele é um cara de tribo mesmo, né? Parecendo Green Hell agora, né? Ah, você tem que montar os tijolos, velho. Nossa, você tem que cozinhar o tijolo. O tijolo parece um past... Ah, é telha. Tá. O forno tá aqui, né? Pelo jeito. Ok. Esse é o forninho, ó. Tem que tacar ali... Ah, esse aqui é o machado, ó. Tá, 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 tá. Como é que eu arranco o madeiro aí? Usando o senso do jogador, Z. Ah! Aí você consegue ver alguns itens no chão, ó. Tem umas pedras. Ah, só tem pedra, né? Por enquanto. Tem um monte de coisa aqui, negócio de fazer barro. Tá, aqui a gente faz a telha, né? Pega, rebenta. Aí tira. Pega, rebenta, tira. Pega, sapeca, tira. Tá, mas... A argila vem como? Eu tenho que pegar do chão? Parece que eu tô num pântano, né? Acho que lama aqui não vai faltar. Voltamos a 30 mil anos. É, galera. É assim que os astecas e os maias faziam, tá? É só encher mesmo. E essa batéia aqui, mano? Qual é que é? Ah, é pra encher com água. Pode crer. Isso deve dar um trabalho na vida dela, mano. Fala não, né? Você tá doido, mano. Não, começa já pra fazer o forno, né? Você tem que fazer o forno. Você tem que ter todas essas cestas aí, né? Só os equipamentos já é fome. Com essa habilidade, você formará mais blocos de lama ao mesmo tempo. Pô, eu vou pegar, né? Obviamente. Como é que eu dropo a ferramenta? Eu nem preciso, né? Ah, eu preciso de misturar água. Entendi, entendi. Entendi. Precisa uma mistura, né? Aí, ó. Aí a massa incha, né? Dá um fermento ali, né? As bactérias na terra ali, né? Fermento da terra. Pra quem não sabe. Vai dar uma enchida. Aí você faz já as bolotas. As almôndegas de barro. Tu não tem cabeça. Olha pro corpo e mexe pra tu ver. Ué, não parece. Ué, não sei. Não dá pra ver nada, não. Não sei se eu tenho cabeça. Vai abrir uma olaria. Ah, é, mano. Eu tava falando da olaria. Aí, ó. É, basicamente, mano. Tô fazendo o trabalho da olaria essa bosta aqui. Tá, deixa eu ver. Eu tô com 35 tijolos, mano. Agora eu tenho que botar os tijolos pra produzir. Vamos ver aqui. Calma aí. Tem dois tipos de forma. Tem a forma do... Da telha e tem a forma da... Do tijolo. Da telha é essa, né? Mas é óbvio que primeiro eu vou precisar do tijolo, né? Acerto isso, rapaz. E esse aqui? Como é que eu coloco? Eita, porra! Acho que eu tenho que colocar aqui, né? Mano, o que que foi isso? O que aconteceu? Deixa eu ver aqui. Calma aí. Tem que arrastar pra aí. Não, não entendi nada. Eu preciso de tacar o tijolo no chão e tacar ele dentro do forno? Eu não posso só colocar ele direto, não? Porque ele tá na minha mão, né? Ah, isso é de brincadeira, né? Não, eu não posso só deixar eles ali, não? Porra, ali tá... Ah, tá fazendo, porra. Não, cabe mais. Cabe mais. Cabe. Cabe. Tem uma forma do outro lado. Que forma? Não, a forma eu já fiz. Cara, aqui é só pra telhado? Não, eu sei. Essa aqui é a forma do... Mano, ó. O tijolo de barro eu não preciso secar, não? É só a telha? Porque não faz sentido, né? Tipo assim, o tijolo de barro sem curtir não serve pra porra nenhuma, né? A verdade é essa. Tá, deixa eu fazer a fundação. Vamos começar pelos básicos. Vamos começar pelos básicos, né? Back to basics. Se existem florestas no Niger, será que existem marmotas aí? É, marmota é só minha casa, pelo jeito, né? Isso aqui, meu amigo. Sai alguma coisa, já tá no lucro. Vê o país do dev desses jogos? Mano, certeza que é americano. Se tem alguém que é ruim de geografia, é estadunidense. Ou europeu? É, pode ser também, mas eu ainda acho que os... O estadunidense é pior de geografia. Assim, o europeu, como ele convive ali com 50 mil países, é um raio de um quilômetro da sua casa, então eles acabam tendo mais contato com isso, né? Raio dos Estados Unidos, não. Tem que cortar isso mesmo? Ah, é isso mesmo. Segurar. Eu estou ao ouvir, estou de olho? Não, você não. Você é Portugal. Portugal tá na pontinha. Portugal é só um país, né? Você pega um cara que mora na Suíça. Tem 400 países lá na casa dele. Ruim geografia. Chama americano de estadunidense. Ué, mano, mas tá errado? Tá errado? Você quer que eu chamo o cara que mora nos Estados Unidos de americano? Ué, como assim? Tô entendendo o que você tá falando, não. Você acha que tá certo? Com certeza. Com certeza. O nome do país é Estados Unidos da América. Tá bom? Estados Unidos da América. Esse é o nome oficial do país. Estados Unidos da América. Ah, tá. E agora? Ah, tá. Só cortar aqui. Não tem dessa de América. Eles não são a América. São os Estados Unidos da América. São os Estados Unidos da América. O nome do México é Estados Unidos mexicano? Ah, é? Vamos ver então. Deixa eu ver aqui. Estados Unidos mexicanos. É mesmo. Então é isso aí, né? É isso aí, mano. Tem dois Estados Unidos, galera. Vendo aprendendo. Apago o Void. Mano, mas sei lá, velho. Eu não acho... Eu não acho muito... Na verdade, eu costumo me referir mais ao cara que mora nos Estados Unidos como norte-americano. Só que eu acho meio pai é por causa dos canadenses, tá ligado? Porque, pô, eles também estão na América do Norte, segundo os mexicanos, né? E, porra, americano não deixa de ser uma denominação pra quem mora na América de todo jeito, entendeu? Não importa. E estadunidense, você pode olhar no dicionário que tá certo também, entendeu? Ou tá errado. Tá lá. É a definição. Então acabou. Só aceita, entendeu? E estadunidense. Se reclamar, eu vou falar mais estadunidense. Estados Unidos do México, como você chama? México? México. Ué. Você vai chamar os Estados Unidos da América de América? América é um continente. Como que fala estadunidense em inglês? Ué, sei lá, mano. Eu sou português, filho. Eu sigo, é... Aqui, ó. Estadunidense. Quer ver o que é? Estadunidense. Quem diria? Povo dos Estados Unidos. Americanos ou norte-americanos, também denominados no Brasil por estadunidense ou estadunidense. São os cidadãos nascidos e naturalizados nos Estados Unidos da América. Acabou. Acabou o assunto. Acabou. Pronto. O Google sabe. O Google pai. Tô certo. Marco, obrigado pelos 11 meses que tamo junto. Não, acabou-se. Acabou. Pai dos Google. Tu tá discutindo com o chat? Não, é conversa cabeça. Nós estamos chegando aí num consenso. Ô, Rafa Tuma e Guvitur. Muito obrigado pelos primes também. Tamo junto, tá? Você só foi convencido pelo seu professor de geografia esquerdista. Esse termo só existe em português e espanhol. Meu amigo, você tá falando então que eu usar um termo que existe no porra do dicionário é ser esquerdista? Ai, meu Deus do céu. Não, não é possível, mano. Cara, meu Deus do céu. Tá na porra do dicionário, mano. Tá na ordem da graféia. É uma palavra, tá ligado? A palavra existe, mano. Caralho, velho. Não é possível, mano. Por que eu tô ouvindo isso? Dicionário é coisa de comunista. É, ué. Meu Deus. Na verdade, o dicionário foi feito por professores que são comunistas, galera. A gente só não vê porque eles não querem que a gente veja. Mano, eu tô precisando de mais... Tô precisando de mais madeira, hein. Aqui, ó. Pô, não dá pra cortar qualquer árvore. Tem que cortar essas árvores de pau fino. Que absurdo. Ah, as grossas não dá, ué. Isso é um surdo. Cadê a seta? Cadê a seta, filho da puta? Cadê a seta? A seta, amigão. A seta. É um caralho aqui, ó. E o livro Mercado de Línguas Faladas aqui? Se pudesse, eu tingi o sangue pra não ser vermelho. Verdade, né, mano? O nosso sangue é vermelho, galera. Bem que dizem que o pecado nasce com o ser humano, né, mano? Todo mundo é comunista, velho, por dentro. Todo mundo vermelho, velho. É um absurdo isso, entendeu? O que é isso, meu filho? Calma. O fantasma. Ele vai te pegar. Mano, o jogo me deu um congratulation. Vocês ouviram? Muito obrigado, joão. Meu sangue é transparente, sou feito de gel de cabelo. Ô, tá aí uma parada que eu não vejo há anos, viu, mano? Gel de cabelo, velho. Caralho, agora você falou e desbloqueou memórias aqui, mano. Pô, gel de cabelo é uma parada muito anos 2000, né, mano? Aqueles cabelos arrepiados, velho. Aquele topetizão brabo, tá ligado? Pô, isso não vê mais, velho. Isso morreu. Pois é, velho. Caralho. Parando pra pensar agora. Caralho, com três quilos de gel. Mano, eu já usei gel só. Já usei gel, mano. Foi quando, velho? Teve uma época que... Cara, eu usava um cabelo. Que era um cabelo, tipo assim... Surfista, tá ligado? Acho que todo mundo que é criança, mano... E a mãe leva ele pra cortar cabelo. Eu corto o cabelo assim, velho. Eu tenho essa teoria, velho. Certeza, mano. Ah, e quando eu comecei a cortar cabelo mesmo? Conta própria? Ah, eu comecei a cortar ele meio que pra fazer um tupete. Ah, e sim, meu amigo. O gel entrava em ação. Durante uns anos, velho. Durante ali os meus 13 aos 16, tá ligado? Ah, e depois, meu amigo. Nunca mais visto na minha vida. Eu já usei surfista e tentei usar moicano. Nossa, moicano eu nunca fiz, não. Mas meu cabelo era muito liso. Ficava caindo do lado mesmo com gel. Ficava puto. Cara, moicano, você tem que fazer aquele... Você tem que usar aqueles spray fixador. Que as porra lá, velho. Cabelo muito liso é foda mesmo. Mano, mas moicano dá. Você tá louco. Dá muito trabalho. Tá bom. Tá bom.